Oi gente, vocês viram que nos últimos dias a gente anunciou uma série de ações para que a gente possa virar a página dessa triste história de Pernambuco nos altos índices de criminalidade. A gente anunciou agora um investimento de cerca de um bilhão de reais na segurança pública de Pernambuco. Com isso, vamos fazer investimentos que já estão mudando para melhor a realidade de trabalho dos policiais e das forças operacionais de polícia em Pernambuco. Coletes à prova de balas, novas viaturas, já são realidade no nosso Estado. A gente convocou recentemente 338 policiais penais para nos ajudar no sistema penitenciário. Também no sistema socioeducativo, foram 95 agentes do sistema socioeducativo. Agora, vamos lançar os concursos para policial militar, bombeiro militar, polícia civil, somando cerca de 3.800 novas vagas para as pessoas que vão aqui nos ajudar verdadeiramente, juntos pela segurança, fazer de Pernambuco um Estado de paz social. Vamos juntos!